O governador de São Paulo, Márcio França, cumpriu a agenda durante todo o dia aqui na região. Ele liberou verbas para infraestrutura, entregou certificados para os municípios de interesse turístico e também falou sobre a política nacional. O governador Márcio França, do PSB, assinou convênios com 20 cidades da região noroeste paulista e liberou cerca de 15 milhões de reais para investimentos em infraestrutura, principalmente para recape e pavimentação asfáltica. Em Aracatuba, o governador liberou 2,5 milhões de reais para a Santa Casa. Liberamos mais de 15 milhões de reais em emendas e recursos ligados à pavimentação e manutenção urbana. Mais 2,5 milhões de reais aqui para a Santa Casa, para que ela compre um aparelho que ela precisava da aerodinâmica. Muito importante para toda a região, a Santa Casa faz um grande trabalho, supri a ausência e a necessidade que o Estado tem aqui nessa região também. O governador também entregou certificados de municípios de interesse turístico para Barbosa, Sudmenuce e Itapura e liberou 4 milhões de reais para a implantação do Bom Prato em Aracatuba, que deverá entrar em funcionamento no mês que vem, servindo refeições a baixo custo. Durante o evento, Márcio França criticou a reportagem do jornal Folha de São Paulo a respeito da homenagem prestada à policial militar que matou um criminoso na porta de uma escola em Suzano, na Grande São Paulo. A mulher aguardava os portões se abrirem para participar de uma festa com outras mães quando o grupo foi surpreendido pelo suspeito, que anunciou o assalto. Não pode atirar contra o policial, não pode agredir um policial, porque você está sujeito a um risco desse. São Paulo tem 130 mil bons profissionais na segurança pública que, estando de serviço ou estando a paisana, eles são e continuam sendo policiais e são de verdade especialistas da segurança. A matéria de hoje da Folha fala que os especialistas em segurança criticam a ação. Agora, para mim, especialistas de segurança são os policiais. Eles são os principais especialistas, porque eles passam a vida inteira fazendo segurança pública e eu acho que a atitude dela foi correta e eu entendo que a maioria do povo de São Paulo também entende que é correta. Márcio França aproveitou a vinda à região de Aracatuba para declarar apoio ao ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, à presidência da República. Agora, ele vai tentar convencer o restante do PSB. Vou tentar fazer todo o esforço para o meu partido apoiar o Alckmin, que eu acho que é a pessoa mais preparada para governar o Brasil. De Aracatuba, Márcio França seguiu para Pereira Barreto e depois Irapuru, no Oeste Paulista, onde inaugurou mais de 400 casas. E aí